MÚSICA 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 A gente percebe que o gramado de fácil está muito pesado. Vai lá. Lançamento, a bola à frente. Vem o time do Palmeiras. Mais uma chegada do zagueiro Cris. Por baixo dele chegou com muita vontade para cortar o Cris. Márcio Araújo. De novo o Ivo. Achou o lançamento. Descolou para o Vinícius. Chega na área. Em cima dele. Chegou firme na bola o zagueiro Cris. Sobra de bola foi de novo do Ituano. Trabalhou ali. O Lincoln colocou mais atrás. O Daniel foi lançado pelo lado direito. Se manda por ali. Vem com tudo. Sai bonito. Ali o Cris. Um gol a mais que o Neymar. Vem embora o time do São Paulo. Olha o Dagoberto. Botou na frente. Pode pintar o gol. Tentou o cruzamento. Cortou o Cris. Foi lá para fazer o corte. Pode jogar várias vezes. Olha o Fernandinho aí. Tentando a jogada de fundo. Foi bem para a senhora da marcação. Depois o Cris protegeu direito. Já olhou para dentro da área. Lá vem cruzamento. Bola alta. Subiu. Tira o Cris. Mendes está ali. Rodrigo também. Vem o levantamento. Tira o Cris. Joãozinho. Escapa do primeiro que é o Dionísio. Ainda Joãozinho. Ganhou do pau do Miranda. Chegou no cruzamento. Não passou para o Cris. O zagueirão do oeste. Chegou muito bem na recuperação. Joga a bola. Pedalinha de fundo. Já ele joga curto. Everton Ribeiro. Vamos lá. Everton Ribeiro tentou a tabela com o Eduardo. Desarma bem o Cris. Souza para a cobrança. Vem bola para a área. Se atirou para cortar o Cris. Boa bola na frente. Marcos Vinícius no levantamento. Tirou muito bem colocado o Cris. Perde e ganha. Chegou ali o Bruno. Também é o Jairo. Encaixou o lançamento. Quem aparece para jogar é o Everton. Everton Ribeiro tentou dar o passe em cima dele. Chegou para cortar o Cris. Mais bem o corte Cris. Está bem. Bruno. Eduardo. Tentativa do Fernandes. Disputou com o Cris. Melhor para o zagueiro. Vamos lá. Uh-huh. La-da-da-da-da-da-da-da. Sorry, 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 sorry. Hey, baby. My nose is getting big. I know this will be going when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor. And the author, I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Because what you did to me, I did to you. No, 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 baby. No, 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 don't lie. Because no, 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 yeah, you know, no, 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 no. You gotta try. What you gonna do when it all comes out? When I see you, what you're all about? No, 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 baby. No, 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 don't lie. Because you know, you know, you know, you know, you know you're gonna lie. Stop, 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 stop. She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many gains. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up and living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Well, I had a lie, had a lie, had a lie, had a lie. And now our emotions are drained. Cause a lie, had a lie, ain't a lie, ain't a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, 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 baby. No, 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 don't lie. No, don't you lie. No, 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 yeah, you don't, no, 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 no. You gotta try. Got to try. Got to try. I'm just gonna look at you. Yeah, what you all know about? No, 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 baby. No, 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 don't lie. Because you know, you know, you know, you know, you know you gotta try. Eu vou lá no meu girl Mesmo que eu amo ela e ela é tudo em meu world Eu give her all my attention in diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still, I'm lyin' and my girl, I do it And then I lie I don't know why I lie and I lie I don't know who I am Let me tell myself No, 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 baby, no, 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 don't lie Don't you lie No, 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 yeah, you know, no, 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 you gotta try You know, you know, you gotta What you gonna do when it all comes out We'll see you when you all know that No, 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 baby, no, 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 don't lie No, 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 baby, no, 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 no Stop, 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 lie Ademir Sopa veio por trás, roubou a bola Lançou pro William Vai contra o Chris Na bola o Chris tira Domino o Lins Matou no peito, dois em cima Desarmado pelo Chris Bate pra frente Lançamento pro Fernandes Fernandes chegou, tá na área, invadiu Jogou pra trás, apareceu pra cortar o zagueiro Esticou todo o Chris Roberto e Washington dentro da área Cleber Santana olhou pra eles Bateu muito forte na bola Sobe e tira o Chris Hey! I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need in my heart It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't fade away You know you're halo Hay, love Hay, love Say, you're halo Hay, love Hay, love You're halo Hay, love I can see your halo Hay, love Hay, love Ooh Hit me like a ray of sun Burning through my darkest night Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.